O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, é alvo de uma CPI instaurada pela Câmara Municipal da cidade. A leitura do processo foi feita nesta quarta-feira, durante a sessão ordinária da Câmara. O pedido é de investigação, enviado pelo Ministério Público do Estado. Em seguida, foram sorteados os vereadores que vão compor a primeira comissão parlamentar de inquérito a ser instaurado pelo Poder Legislativo Municipal. A ocorrência foi registrada na Delegacia Virtual no dia 29 de julho de 2022. Na ocasião, a servidora do Centro Especializado em Reabilitação diz que o prefeito fez o uso da sua autoridade para beneficiar pacientes na fila de espera, o que configura furo de fila. Na denúncia, a servidora cita ainda o envolvimento de uma determinada vereadora do município, mas afirma não ter provas, haja vista que o pedido foi verbal. Devido a isso, o Ministério Público do Estado notificou a Câmara Municipal para que seja investigado por prática de assédio moral, ameaça e coação perpetuada, em tese pela diretoria do Centro Especializado em Reabilitação, e favorecimentos de terceiros praticado pelo prefeito municipal, a vereadora e a diretora da instituição. O Ministério Público, representado pelo promotor de justiça que atua na Curadoria da Saúde do município de Rolim de Moura, entendeu que deveria encaminhar esse expediente e os documentos e as investigações preliminares que foram feitas pelo Ministério Público para a Câmara Municipal de Rolim de Moura, em razão de indícios de prática de infração política administrativa pelo chefe do Poder Executivo Municipal. E, a partir daí, já marcaremos uma reunião para definirmos um plano de trabalho e como que a gente vai atuar nesse primeiro momento. Olha, agora a gente está aguardando a publicação oficial do ato de nomeação, do ato de criação da Comissão de Investigação. Feita a publicação, eu, na função de presidente, já vou marcar uma primeira reunião com os integrantes para definirmos um plano de trabalho. Espero que a gente possa trazer a verdade dos fatos. Não vejo nenhum problema com relação a isso. O que eu posso garantir é que todos os fatos que foram mencionados e que foram enviados pelo Ministério Público através dessa comunicação oficial feita pela MIP e a Câmara, todos eles serão investigados e todos eles serão devidamente apurados. O prefeito Aldo Júlio se defende das acusações e diz que jamais usou da sua função administrativa para se beneficiar. Estamos recebendo uma acusação. É uma denúncia que diz de um suposto envolvimento do prefeito no benefício de um atendimento na fila de espera do SUS, lá no centro de fisioterapia. Eu quero aqui deixar a população bem tranquila, que, para você ter uma ideia, eu vou citar um fato aqui. A minha neta entrou na fila de espera em 2021 e foi atendida agora dia 10 de 1 de 2023. Então, para você ver que nós não temos influência nenhuma sobre o centro de fisioterapia e sobre os atendimentos na fila do SUS aqui do município de Rolim de Moura. Dizer que a denúncia chegou na Câmara, o Poder Legislativo, ele é um poder fiscalizador, eu já fiz parte do Poder Legislativo de Rolim de Moura, entendo, e com isso vem como são a tramitação de processos ali dentro. Recebeu a denúncia, qual é as providências que têm que ser tomadas? Tem que se investigar. Eu achei até que dava para investigar na Comissão de Saúde e, se houvesse materialidade, abrimos a CPI. Eu gostaria muito que a própria comissão que foi formada pela Câmara de Vereadores ouvisse os demais diretores, entendeu? Para poder entender que não tem influência nossa em atendimento nenhum. E quero dizer que eu estou tranquilo. O que está na denúncia é que existem alguns prints de conversa da diretora com a fonoaudióloga, entendeu? Agora, o que tem de verdade nisso, a Câmara vai apurar e vai dar uma resposta para a sociedade. A única coisa que eu posso garantir é que nós não usamos esse tipo de influência para poder atravessar ninguém na frente. No final da sessão, o presidente do Legislativo sorteou os nomes dos vereadores que vão fazer parte da comissão. E ficou definido que o presidente será o vereador Rony Tonzanotelli, o relator do processo, o vereador Ivan Vasconcelos, e o membro, o vereador Claudinho da Cascalheira. Essa comissão terá 90 dias para investigar o caso, podendo, se necessário, ser prorrogada a data por igual período. Legenda Adriana Zanotto